Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís Azevedo e esse é o canal Mãe Festeira Sim, aqui você vai ver de tudo. E no vídeo de hoje eu vim trazer mais um assunto relacionado a Shopee e agora é sobre a nova comissão que eles estão cobrando, tanto referente aos produtos vendidos como agora com o cupom de frete grátis extra. Então se você é vendedor da Shopee, recebeu essa notificação assim como eu e não tá entendendo nada, então fica ligado aqui nesse vídeo que eu vou explicar tudo pra vocês, tá bom? E se você só tá pesquisando, só quer saber como vai funcionar pra você abrir a sua loja, eu te convido também a ficar aqui nesse vídeo, tá bom? Pra você poder entender um pouquinho melhor sobre a Shopee e sobre essa nova comissão que eles vão cobrar. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e deixa o seu comentário que é muito importante. Então vamos lá pro assunto. Bom, antes de falar sobre essa nova comissão que o Shopee está cobrando referente aos produtos vendidos e também sobre o cupom de frete grátis extra, eu quero dizer a vocês que antes do dia 5 de fevereiro de 2021, a Shopee não cobrava nada pra você vender os seus produtos, certo? Você simplesmente vendia e todo aquele valor que você postava, né? Por exemplo, você vai vender uma bolsa, a bolsa custava R$29,90, você recebeu o valor total, R$29,90, certo? Antes eles não cobravam nada, absolutamente nada, nem questão de frete, nem questão de vendas, nem comissão, nem nada. E nem também pra utilizar o serviço deles de recebimento, né? No caso, quando o cliente efetua pagamento via cartão ou via boleto, certo? Mas a partir do dia 5 de fevereiro de 2021, eles passaram a cobrar uma comissão de 5% referente ao valor do seu produto. Ou seja, se um cliente solicitava um pedido na sua loja, certo? Eles tiravam 5% sobre o valor total do seu produto, sem contar com frete ou sem contar com devolução ou qualquer coisa do tipo. Era só referente mesmo ao seu produto, certo? Então, desde o dia 5 de fevereiro que eles começaram a cobrar essa taxa de comissão, certo? E o que é que acontece? Todo mundo foi pego de surpresa com essa nova taxa de comissão do Shopee que eles estão cobrando agora, certo? Eles estão cobrando agora 12%, né? Referente aos produtos vendidos. Só referente aos produtos, tá? Não é o valor da compra total do cliente, certo? Porque às vezes o cliente, mesmo com o cupom de frete grátis, ele ainda assim paga alguma taxazinha, certo? É só mesmo se for na mesma localidade, é que o cliente não paga nada. Mas enfim, eles agora vão passar a cobrar 12% sobre o valor total dos seus produtos vendidos, certo? Produtos aqueles que foram entregues com sucesso ao cliente, certo? E aí, eu até fiquei assim, poxa, 12% realmente é muito. Mas a gente também tem que ver que é um site que ele não lhe cobra nada referente a pagamento de cartão, nem nada. E, de uma certa forma, é um meio que você tem de abrangir o seu negócio, né? De expandir e de mostrar o seu trabalho para todo o Brasil e fora dele também. Mas enfim, realmente 12% é muito sim, né? Principalmente para aquelas pessoas que vendem produtos tão baixos, né? Com baixos valores, certo? Então, antes de dar continuada desse vídeo, o que é que eu indico para vocês? Que vocês deem um pouco, uma aumentadazinha um pouco nos preços de vocês também. Até porque a gente tem custo, não só de produção, né? Como de toda a embalagem que a gente faz para enviar o produto para o cliente, para que chegue no mais perfeito possível, né? Então, eu indico, né? Sim, que vocês aumentem um pouco o produto de vocês, né? Para que vocês também não fiquem no prejuízo. Porque eu já fiz as minhas contas e eu vi que realmente vai ficar bem pesado. Principalmente se eu aderi o programa de frete grátis extra, que é o que eu vou passar para vocês agora. A nova política de comissão e de frete grátis extra vai funcionar da seguinte forma. A partir de 1º de junho, a Shopee vai começar a cobrar 12% sobre o valor, né? Das suas vendas, só daqueles produtos que foram pagos e entregues. Sem ser frete e nem nada do tipo, certo? E ele também vai começar a cobrar 6% sobre o valor do cupom de frete grátis extra. Mas esse desconto de 6% só vai ser aplicado a partir de 1º de julho. Caso você queira dar continuidade a esse programa. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como vai funcionar. Esse cupom de frete grátis extra, ele vai ser aplicado para todos os vendedores da Shopee agora no mês de junho, certo? Todo mundo vai participar desse programa. Porém, não será cobrado nenhuma taxa daquela de 6%, certo? Não vai ser cobrado no mês de junho. Vai estar apenas numa fase de teste. A partir do dia 1 de julho, quem quiser continuar com esse programa de frete grátis extras, aí sim é que será cobrado essa taxa de 6% sobre o valor, né? Desse frete grátis extra, desse cupom. O Shopee, ele vai disponibilizar dois cupons de frete grátis por mês. Esse cupom é referente ao próprio desconto que o Shopee se responsabiliza em pagar. Por exemplo, compras acima de R$ 50,00, o Shopee, ele dá um desconto de R$ 25,00, certo? Ou seja, R$ 25,00 é pago pelo próprio Shopee, ele mesmo se responsabiliza a pagar. E o restante, né? Caso tenha ficado alguma sobra, quem paga é o próprio cliente. Por exemplo, seu frete ficou no valor de R$ 45,00. Então, R$ 25,00 vai ser pago pelo Shopee e R$ 20,00 vai ser pago pelo cliente. Já o programa de frete grátis extra vai funcionar da seguinte forma. O Shopee, ele vai liberar três cupons para cada loja. Por exemplo, esses três cupons extras, né? Que vai ser referente ao cupom extra da própria loja, ele vai funcionar da seguinte forma. Compras acima de R$ 20,00, o cliente ganha até R$ 20,00 de desconto sobre o valor do frete dele. Ou seja, desses R$ 20,00 de desconto, né? Dessa taxa de frete grátis extra, 6% do valor, né? Quem vai pagar são os nossos fornecedores. Lembrando que no mês de junho não será cobrada essa taxa de 6%, tá? Mas a partir do dia 1º de julho sim. Porém, esse desconto é opcional. Só vai ser descontado esses 6% caso você, fornecedor, queira adquirir esse programa de frete grátis extra, certo? Você querendo adquirir esse programa de frete grátis extra, você vai ganhar um selo, tá? De destaque na sua loja. O programa de frete grátis extra, ele visa aumentar as vendas dos vendedores diariamente, né? Ou seja, se um cliente tá lá pesquisando um produto e ele vê que sua loja tem um selo de frete grátis extra, então ele sabe que aquela loja ali ele pode comprar e aí ele vai ter o máximo de desconto possível. E o que vai acontecer? A sua loja, ela vai ter muito mais vendas, né? Porque o cliente, ele vai se interessar mais por aqueles vendedores que tem o selo de frete grátis extra. Lembrando que quem participar vai ganhar um selo de destaque, tá? Na sua loja. Só reforçando, todos os vendedores vai sim participar desse programa agora no mês de junho, tá bom? E no mês de junho não será cobrado essa taxa de 6%, porque vai ser apenas uma fase de teste. A única coisa que vai ser cobrada vai ser a taxa de 12%, que é referente aos produtos vendidos na sua loja, tá bom? Então, assim, se antes cobravam 5% de comissão, agora a partir do dia 1º de junho vai ser cobrado 12%, tá bom? E quem não quiser participar desse programa de frete grátis extra, pode estar desativando esse programa a partir do dia 1º de julho, tá bom? Quem não desativar vai ganhar o selo, obviamente, né? E vai ser descontado essa taxa de 6%, mas quem não quiser participar não é obrigatório, é opcional. Você pode estar desativando, né, esse programa. Mais pra frente eles vão sempre estar enviando alguma notificação pra você, pra você ficar ciente sobre esse novo jeito deles trabalharem. E os vendedores que continuar com esse programa de frete grátis extra, no total vai ser pago 18%, que vai funcionar da seguinte forma. 12% é referente aos produtos vendidos, né, aquele desconto que era 5% e agora vão ser passado, vão ser 12%, né? Mais 6%, que é referente ao cupom de frete grátis extra. Ou seja, no total você vai pagar 18%, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho sobre essa questão da comissão, essa nova comissão que vai ser cobrada, essa nova taxa do frete grátis extra. Se você quiser participar desse novo programa, no mês de junho vai ser uma fase de teste. Se você ver que você vai ter aumento nas suas vendas, você permaneça, tá? Porque não adianta só você querer, é, só ganhar, né? A gente perde também um pouquinho, né? Sempre é assim. Então, como eu recomendei pra vocês no início do vídeo, é, dá pra sim pra vocês aumentarem um pouquinho o produto de vocês também, pra vocês não perderem. O cliente não vai deixar de comprar, até porque vai ter esses outros benefícios, certo? Sempre participe dos programas que a Shopee faz pra poder aumentar as vendas de vocês, que vocês não vão perder, tá bom? Se vocês quiserem ver mais conteúdos como esse, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like que é muito importante, tá bom? Segue a gente também lá no Instagram, que é o arroba Mãe Festeira Assim, tá? Lá no nosso Instagram, certo? E é isso, beijos pra vocês e boas vendas!